Bom, como automatizar o processo de troca de plano de energia, por exemplo, se você faltou a energia e você está na bateria no Dell G5 530, o novo Dell G5 2023, você vai usar o Trotstop e aqui você vai copiar exatamente essas configurações, tira do modo de desempenho e botar aqui no de internet, você seleciona essa caixa aqui, deixa o balanceado, ativa o Speed Swift e copia exatamente do jeito que está aqui, essas três opções, esse número você pode deixar 190, mas só que em alguns momentos você pode capar no seu processador, ele vai baixar tanto o clock que vai chegar até 800 MHz, isso é bom se você for comer energia, porém, se você usa o navegador, muitas abas abertas assim, você pode sentir uma leve lentidãozinha, mas volta logo mais só aqui, eu recomendo deixar as 128 aqui, isso aqui já baixa bastante os clock do processador, ou seja, eles só estão ativos aqui porque eu estou gravando né, mas enfim, fazendo isso vocês vão fazer essa configuração, essa configuração no Pois Save, ou seja, até o brilho da tela vai diminuir ou aumentar, depende do que você está fazendo, aí aqui vocês deixam 190, vocês deixam 190 aqui, apertam Enter e clicam aqui em Desable Turbo, entende? Deixar tudo ativado isso aqui, e até agora, ok, agora vem a bater no pulo do gato, como vocês automatiza isso, por exemplo, ah, faltou energia aqui, o notebook ele vai, ele vai sair do modo de balanceado e vai para o modo de economia de energia máxima, vai durar quase 3 a 4 horas, o meu notebook já teve época que faltou energia, eu fiz essa maracotaio e o notebook passou das 4 horas, mais claro, é, minha bateria estava 5% cheia e eu estou usando um método aqui que só vai carregar até 80%, depois ele volta até 50%, que foi o nosso colega GTEC aqui, é, vocês conhecem aqui porque ele faz muito tutorial da G15 e claro, vai durar um pouco menos, mas se você carregar bateria até 100%, vai durar esse período que eu lhe falei, claro, é, não usando, é, não jogando, somente assistindo um vídeo ou fazendo alguma tarefa ali de Word, de PowerPoint, Excel, PC, por exemplo, trabalhando, né, isso que importa, é o tempo de você mexer ali no seu arquivo e não se preocupar tanto, mas enfim, é, sem enrolação, venho aqui em opções, e copiem exatamente, exatamente do jeito que está aqui, não mude nada, isso aqui, é, 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 para limitar a 75 graus de temperatura, isso aqui vocês podem tirar, mas eu recomendo que coloquem, né, porque o notebook já é extremamente forte, processador extremamente poderoso, não é fraco esse processador, você basicamente tem um 1,9, 10, 900K, é mais forte ainda esse processador, vocês tem uma ideia, e não é zoeira não, mas enfim, após terem copiado tudo, do jeito que está aqui, exatamente do jeito que está aqui, claro, ter colocado o Trotter Stop aqui, para ele iniciar automaticamente com o índice, ou seja, eu vou até criar aqui uma tarefa para vocês, como é que se faz, bem rapidinho mesmo, exatamente aqui, 1,2,10, privilégio alto, ok, aí ações, vamos lá, a gente coloca aqui o Trotter Stop, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, marcar ele, ok, disparadores, você vem aqui, é, a fazer logo, deixa aqui do jeito que está, não vai precisar mexer em nada, condições, desmarque isso tudo aqui, é bom, é bom marcar para desmarcar também, aí aqui em configurações, marquem tudo aqui, aqui em cima, se ocorrer uma falha, ele vai tentar iniciar, se ele não iniciar, tentar iniciar o mais rápido possível, e desmarque essas duas aqui, pronto, deixa eu ver, vejamos, pronto, aqui já seria a tarefa criada já, do Trotter Stop, aí vocês podem ver que ele já está aqui, aqui, ó, aí continuando, se vocês já fizeram tudo, isso, você já pode avançar para cá, copiar exatamente do jeito que está, menos esses aqui, se vocês quiserem opcional, mas eu recomendo fortemente, né, e aí, vocês podem ver o seguinte, olha, AC Profile, esse AC Profile, é quando você está no carregador, está na fonte, você está usando o Outbook aqui na fonte, como no meu caso, aqui disponível, conectado, ou seja, está no carregador, ele só não está carregando, porque eu fiz uma palavra contarela na Mios, mas ele está usando a bateria da fonte, ou ele está usando a energia diretamente da fonte do Outbook, aí vocês podem ver esse número 3, esse número 3 significa aqui, ó, Internet, Profile Names, ou seja, a performance seria o 1, o Game seria o 2, o Internet seria o 3, e a bateria seria o 4, aí usa a lógica da automação, né, quando ele sair do carregador e ir para a bateria, ele vai usar o 4, automaticamente ele vai ir para o plano de economia de energia da bateria, aqui vocês marcam aqui, ó, tá vendo, não bateria, seria bateria fraca, vai mudar para o 4, é, não bater, é, o 4 também, ou seja, marque aqui, 3, 4, 4, 4, somente isso aqui, marque esses dois, marque isso tudo aqui, marque isso tudo aqui, marque isso tudo aqui, NVIDIA GPU, Grand Line, isso aqui é uma customização, mas pode marcar, é exatamente do jeito que está aqui, não mude em uma vírgula, aperte em OK, e xablar meus amigos, você já tem, se cair luz aí, acontecer qualquer coisa aí com vocês aí, você já tem assim umas horinhas a mais para usar o Outlook, claro, é em 100%, em 100% aqui, como eu fiz esse negócio para aumentar a autonomia da minha bateria, é, eu vou ter, eu vou ter um pouco mais de duas horas no máximo, estourando, se eu desligar a internet aqui, se eu fazer alguma coisa, porque, é, esse processador, o clock dele é muito alto, não sei se eu estou com o CPU-Z aqui, mas, assim, o power dele, ele chega até 157 de power, de watts, né, no caso, cara, esse processador é muito forte, ele, ele está totalmente liberado, claro, dependendo da temperatura, ele vai aumentar o power, isso não é zoeira não, com a 4050, o power dele fica mais alto ainda, porque a 4050, ela usa menos energia que a, que a 3050, e, um bônus aqui, né, é que eu vou ensinar aqui para vocês como economizar mais energia aqui também, da, da sua 3050, é, você, bastar o MSI, fazer essas configurações aqui, eu vou ensinar para vocês, coopera aí do jeito que está aqui, selecionar 3050, não pode selecionar Intel, selecionar 3050, é, aqui seria interface, né, interface padrão, deixa eu deixar aqui nessa área maior, pronto, agora vocês conseguem ver melhor, se eu apertar em reset, ele vai resetar aqui minha config, deixa eu resetar aqui para vocês, ele vai vir assim, vocês vão apertar CTRL F, e vocês estão vendo aqui, essa, essa curva aqui, aqui no final, nesse segundo quadrado, vocês seguram o CTRL e puxam com o mouse para baixo, pode baixar, e vocês vão procurar aqui, ó, esses valores, por exemplo, 925, seria assim, que eu testei para maior, maior desempenho, mais estável, ó, o meu aqui vai até 1970, 1950, mas vocês testem, não vi vocês, não copiem o meu na marra, isso aqui foi muito teste, muita tela azul, muita dor de cabeça, um valor seguro para vocês, que eu indico, deixa eu até salvar aqui esse peixe, eu vou resetar ele aqui para vocês, vou fazer de novo, vocês virem aqui em 925 também, porque isso aqui é um valor que não vai crachar a placa de grito de ninguém, não vai dar tela azul, vocês podem deixar em 1900, ah, fulano, eu vou perder, é, eu vou perder 40 MHz, cara, é irrisório, se o teu notebook vai ficar mais frio, você vai me agradecer, porque se tu estiver jogando, ele tem um mini delay para poder trocar, se você estiver jogando um jogo pesado, claro, ele não vai desligar a placa de grito assim na marra quando faltar luz, mas assim, é o tempo suficiente para você sair do jogo, salvar o jogo, e, teu notebook não zerar a bateria assim, em questão de, de minutos, né, porque, acho que a cada, 5, ou, 5, ou 7 minutos, ele está descendo 1% aqui, claro, não estou nem economia de energia, não estou feita aquela maracultai, mas ele descarrega rápido, porque a bateria é extremamente pequena, essa bateria que veio no Dell G15, é nada mais do que o mini no break, ou seja, é, faltou energia, salva tudo, e desliga o notebook, porra, não faz mais nada, ah, mas eu quero fazer, cara, é, o cara, se estiver assistindo o filme, velho, passa o filme para o celular, assiste o celular, não vai fazer o notebook na ponta, e ver se o período, entende, ou seja, e, fazendo essa maracultai aqui, com o MSI, e principalmente, o, o Trotter Stop, teu notebook vai durar bastante tempo, claro, não vai ser humilhado, mas é uma solução, eu já vi, relato de gente, que atualizou, a BIOS atualizou tudo, os drags, tudo, e durou um pouco mais, mas, para todo mundo, essa bateria, é, é só um no break, cara, isso, não é para você ficar usando, até que, se não, foi o intuito da bateria, como os caras fizeram, esse, fabricado, esse notebook, tem o lock, lá, que a bateria é boa, e o sistema deles, é bem melhor, na questão da economia de bateria, solta a energia, por exemplo, como aqui no Nordeste, que em Recife, está faltando muita energia, direto, toda semana, não está faltando luz, então, isso aqui, ajuda demais, cara, demais, demais, só questão, de agradecer mesmo, então, esse é o resumo de tudo, para resolver esse problema, até o próximo. Obrigado.